Olá, eu sou Tamilis Rodrigues, estou indo para o oitavo semestre do curso de Odontologia da UFs e sejam todos bem-vindos à jornada virtual da Universidade Estadual de Feira de Santana e a esse podcast que tem como tema a importância da biossegurança odontológica na era da Covid-19. Não estou sozinha nesse podcast, temos mais três integrantes para batermos um papo sobre esse assunto tão necessário principalmente nesse momento que estamos de pandemia, somos todos integrantes do Núcleo de Pesquisa Prática Integrada em Investigação Multidisciplinar, o NUPIM, que é coordenado pelos professores e doutores Soraya, Castro, Trindade, Isaac, Susarte e Domestilio. Então, pessoal, se apresentem, Tri. Olá, eu sou Priscila, estarei indo para o sétimo semestre do curso de Odonto assim que a gente conseguir retornar às atividades presenciais. Olá, pessoal, sou o Luan Henrique, estarei ingressando no terceiro semestre. Ainda não tive prática clínica, mas graças ao NUPIM já tive alguma experiência no assunto, seja auxiliando meus colegas em algum procedimento ou observando o dia-a-dia do Núcleo. Oi, pessoal, sou Josimar Martins e estou para começar o último semestre do curso de Odontologia da UF. Bem, gente, a proposta desse podcast é trazer para vocês uma discussão descontraída sobre o tema. Será um bate-papo bacana entre colegas de curso, onde todas as informações contidas nesse podcast têm como fonte documentos de órgãos federais e estaduais, como os publicados pelos conselhos de odontologia, o consenso da ABENO, que é a nossa Associação Brasileira de Ensino Odontológico e Arquitetos Científicos. E aí, gente, vamos lá? Vamos dar início a esse podcast? Bora lá. Na verdade, a COVID-19, além de ser o nosso pesadelo dos últimos meses, é uma doença causada pelo vírus SARS-CoV-2, que ataca o sistema respiratório e tem uma alta transmissibilidade. É fácil de se transmitir. É principalmente por causa dessa característica do vírus que a gente precisa ressaltar ainda mais a importância da biossegurança odontológica. Na verdade, não só odontológica. O mundo inteiro conheceu um pouco sobre biossegurança esse ano, independente do nível de escolaridade, pois as campanhas de prevenção foram bastante intensas, abordando temas desde a lavagem das mãos, uso de máscaras, o isolamento social, uso do álcool 70, a diferença do álcool 70 para o álcool 90, entre outras medidas que foram tomadas para o enfrentamento do novo coronavírus. Não é mesmo? Pois é, Camiles. E nós, como estudantes e os profissionais da odontologia, estamos em uma área bastante exposta, até porque a principal forma de transmissão é através das gotículas de saliva, e nós trabalhamos diretamente com ela, não é? E por isso, a gente consegue observar que o Conselho Federal de Odontologia lançou um documento com recomendações para o enfrentamento da COVID-19 e, além do Conselho Federal, a ABENO lançou recentemente um consenso que vem trazendo algumas atualizações sobre a biossegurança no ensino da odontologia para ser aplicada pós-pandemia. Exatamente, Priscila. E para iniciar esse momento, nós precisamos trazer algumas situações importantes no que diz respeito necessariamente ao atendimento odontológico. Vale lembrar que o Conselho Federal de Odontologia, o CFO, logo no início dessa pandemia, bem no início, ele sugeriu ao Ministério da Saúde a suspensão de todos os atendimentos eletivos da rede pública. E foi assim que o Ministério da Saúde publicou a nota técnica nº 9 de 2020, em 19 de março de 2020, por meio da qual o Ministério da Saúde recomendou a suspensão dos atendimentos odontológicos eletivos, mas a manutenção dos atendimentos odontológicos de urgência e emergência no SUS. Outras notas foram editadas depois e a recomendação da suspensão dos atendimentos eletivos no SUS continuou. No entanto, para o serviço particular odontológico, a recomendação também é de suspensão dos atendimentos eletivos. No entanto, gente, como por exemplo aqui na Bahia, o CRO esclareceu o seguinte, que não é de competência do Conselho determinar o fechamento ou abertura das clínicas e consultórios odontológicos. O CRO fala que essa é uma atribuição dos órgãos da administração federal, estadual ou municipal deliberar sobre o funcionamento ou não desses estabelecimentos. O CRO destaca ainda que o atendimento odontológico no serviço privado deve estar sempre em consonância com os decretos municipais e é de livre-arbítrio dos cirurgiões dentistas. No entanto, o que o CRO exige? Ele exige o uso de equipamentos de EPIs adequados e ele vai estar, ele garante que vai estar fiscalizando para que todas as exigências feitas pelos órgãos de fiscalização e controle sejam realmente levadas a sério. E dando uma olhada, gente, no site do CFO, eu vi que recentemente ele realizou uma pesquisa com cirurgiões dentistas no país afora e percebeu que 82% dos cirurgiões dentistas estão realizando atendimento odontológico durante a pandemia. Aí a dúvida que vem na minha cabeça é desses 82%, será se esses atendimentos são eletivos ou de urgência e emergência? Fica a questão. Fica aí a dúvida, né, Josimar? Mas sabemos que, de qualquer forma, a odontologia enquanto área de saúde, ela não pode parar. Mas, para isso surgiram algumas atualizações nos protocolos de biossegurança. Por exemplo, antes do atendimento, tiveram algumas mudanças nos equipamentos de proteção individual. Uma utilização de jaleco polipropileno, de no mínimo 30 gramas, que esse jaleco seja longo, de material impermeável, e seja aquele jaleco descartável, com fechamento traseiro. Também a utilização da máscara N95, que não era um hábito muito comum pelos cirurgiões dentistas. E a gente agora também utiliza os protetores faciais, que são bastante importantes por conta do uso dos aerossóis. E lembrando que esses protetores faciais, ele não dispensa o uso dos outros EPIs da face, como o óculos, a máscara. Então, precisa utilizar esses dois EPIs juntamente com o protetor facial. Usar a cuspideira também apenas nos casos de extrema necessidade, preferir sempre usar o sugador avata. E as seringas tríplices também devem ser evitado o uso, mas as pontas, elas devem ser descartáveis. Lembrando que agora os pacientes, eles também chegam de máscara, e deve-se orientar para esses pacientes tirar essa máscara, e deve-se oferecer a ele um envelope de papel para guardar essa máscara durante o atendimento. De todas essas mudanças, uma que me chama a atenção do porquê a gente não utilizava antes dessa pandemia é o protetor facial, já que a gente trabalha com turbinas de alta rotação rotineiramente. E assim a gente fica muito exposto por conta dos aerossóis, né? Justamente, Tamir. E a partir desse ponto, a gente consegue observar as mudanças que devemos adotar durante o atendimento. E como você estava explicando, referente ao aerossóis, deve-se utilizar também o aventor impermeável. A gente sabe que não é uma prática rotineira na nossa conduta, mas sempre que o atendimento for gerar esses aerossóis, a gente deve utilizar esse tipo de EPI. Além da necessidade também de se trabalhar quatro mãos por conta do uso da sucção de alta potência. Às vezes também conseguimos realizar o atendimento sem o auxiliar, mas vamos ficar mais atentos a essa necessidade de trabalhar com alguém nos auxiliando. Outro ponto importante também é evitar o uso da seringa tríplice na forma de spray e sempre que possível também adotar o uso do isolamento absoluto. Claro que não vai ser possível em todos os tipos de procedimento, mas sempre que tiver a possibilidade, vamos utilizar. Além disso, a gente deve ter um cuidado redobrado, né? Prestar atenção em alguns detalhes durante o atendimento. Como, às vezes, a gente tem uma rotina de tocar no paciente sem necessidade. Então, vamos evitar tocar no paciente, evitar tocar na sua dupla, no seu auxiliar e evitar tocar a si próprio também. Além de evitar ficar ajustando os nossos equipamentos de proteção antes de realizar uma anticepsia das mãos. Devemos também evitar o uso da turbina de alta rotação e sempre preferir utilizar os instrumentos manuais que a gente tem disponíveis, né? Além das técnicas químico-mecânicas. A gente também pode estar utilizando o algodão, o gás estéreo para realizar a secagem das regiões intrabucais e não utilizar alguns aparelhos que possam gerar os aerossóis, como o jato de bicarbonato, o aparelho de ultrassom. E outro ponto aqui importante também, para o pessoal da área de cirurgia, sempre que possível a gente está utilizando os fios de sutura absorvíveis, que vai dispensar a necessidade de uma remoção. Então, pessoal, dando continuidade ao que o Pri falou, sabemos que o risco de contaminação não é exclusivo apenas durante o atendimento. Devido a isso, irei comentar sobre o pós-atendimento, pois serão necessários alguns cuidados, que muitas vezes os estudantes e até mesmo os profissionais negligenciam, que é a remoção dos EPIs. E é importante dar reforçado nesse aspecto por conta do risco de contaminação durante a desparamentação, sendo necessário ter muita atenção e cuidado. Inicialmente, o estudante deve realizar o descarte da luba utilizada durante o atendimento e, em seguida, lavar as mãos e depois realizar a secagem de papel toalha. Após essas etapas, utilizar uma nova luba descartável e iniciar a desinfecção do box e o descarte dos materiais em PVC. Após descartar esses itens, dar continuidade à desparamentação, sendo recomendado pela Beno um local exclusivo para realização, pois é um processo que, se não for realizado da maneira correta, poderá expor o estudante a um possível contágio e ainda contaminar o ambiente de trabalho, trazendo risco para si, para o paciente e para a equipe da clínica. Mas caso não haja um local específico, ainda no box, o estudante deverá remover as luvas e o avental, sendo que o restante deverá ser retirado fora do box. Dando continuidade ao processo, agora será feita a retirada do protetor facial e dos óculos de proteção, colocando em alguma superfície adequada para depois realizar a desinfecção. E é necessário ter muita atenção para não tocar na parte frontal, pois é a superfície mais exposta à contaminação. Em seguida, dar continuidade com a remoção do gorro e realizar a lavagem das mãos. E para finalizar, remover a máscara ou respirador e mais uma vez lavar as mãos. E galera, notem a importância de lavar as mãos entre cada etapa, porque essa ação é fundamental para evitar contaminação entre cada uma delas. É isso galera, a gente tentou trazer nesse podcast alguns pontos importantes dos novos protocolos de biossegurança odontológica, mas sabemos que em 15 minutos a gente não tem como abordá-los na íntegra, mas vocês podem acessar esses documentos no site do Conselho Federal de Odontologia, o endereço é website.cfo.org.br, e também no site da ABENO, que tem as informações mais voltadas aos estudantes, que é www.abeno.org.br. No mais, eu quero agradecer a atenção de nos ouvirmos, de participar desse podcast. E é isso gente, tchau tchau. Valeu gente, muito obrigado por tudo, obrigado pela atenção, tchau tchau. Tchau pessoal, obrigado por nos ouvirem. Tchau pessoal, obrigada. Tchau galera.